Olá pessoal, aqui é Tiago Corrêa em mais uma operação ao vivo, dessa vez aqui para trazer uma estratégia chamada 1 para 1. Essa estratégia aqui é uma estratégia muito funcional, usada pelos maiores traders do mundo inteiro, muitos traders profissionais usam essa estratégia. E eu vou estar ensinando para vocês aqui agora, através dessa videoaula, como executar essa estratégia. Antes de mais nada, eu quero estar mostrando aqui para vocês que neste exato momento eu estou fazendo uma operação aqui no SDCHF. É uma operação que estamos fazendo de compra. Ok galera, uma operação de compra. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma operação de compra aqui no SDCHF, vocês podem estar vendo aqui, operação de buy. E também estamos operando aqui em H1. Hoje nós estamos fazendo aqui essa operação exatamente aí no dia 10 de abril, terça-feira, 17 horas e 34 minutos. Ok? Então, estou mostrando aqui para vocês. Essa estratégia aqui, você precisa usar ela depois que você já fez a sua entrada. Então, aqui eu já fiz uma entrada. Eu não vou estar me atendo aqui agora por que eu fiz essa compra. Eu já mostrei várias estratégias nesse mesmo canal aqui do YouTube. Estratégias de entrada, estratégias de saída, por que comprar, por que vender. Sugiro você que se inscreva nesse canal. Ative também aí o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Pode compartilhar com seus amigos para estar ajudando outras pessoas. Mas o importante aqui é que eu fiz uma compra no suporte. Como vocês podem estar observando exatamente aqui, essa região, que é uma região de suporte. Eu fiz a minha compra. E existem várias maneiras de você operar. Você pode comprar no suporte, vender na resistência. Operar um rompimento de suporte, um rompimento de resistência. Então, para tudo isso tem estratégia. Então, qual que foi a estratégia que eu usei aqui nessa ocasião? Eu fiz ali a minha compra. Então, coloquei meu stop luz aqui nessa região, que é essa linha vermelha pontilhada, onde eu estou mostrando aqui. Então, eu vou medir a distância que eu tenho do meu ponto de entrada. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima aqui. Essa região que eu tenho do meu ponto de entrada até o meu stop luz. Deixa eu colocar aqui bem exato. Vou tirar essa linha aqui. Então, essa distância que eu tenho do meu stop luz até o meu ponto de entrada. Eu vou medir aqui essa distância. Ok? Está aqui. E vou projetar essa distância aqui para cima como o meu alvo. Então, essa é uma estratégia chamada de um para um. Ou seja, a mesma distância que eu tenho do meu stop luz é uma distância. Eu vou pegar essa mesma distância e vou projetar como o meu ponto de saída. O meu take. Se você estiver usando isso daqui em M5 ou M15, é um excelente scalper. Então, está ali. Essa linha vermelha pontilhada é o meu TP. Que também está aqui. O TP, take profit, ou então o alvo. O meu ponto de saída. Então, se você estiver usando isso em M5 ou M15, é uma excelente estratégia de scalper. Claro que você tem que fazer boas entradas para que o mercado venha atingir o seu objetivo. Como eu estou operando aqui em H1, cada vela é uma hora para abrir e para fechar. Então, demora um pouco mais. Pode levar uma operação dessa oito horas. Pode levar dois dias ou algo próximo disso. Vai depender se o mercado vai fazer uma consolidação. Ou se ele vai ter um movimento mais acelerado. Tudo vai depender da movimentação do mercado. Ok, pessoal? Então, é uma estratégia bem segura. É uma estratégia bem conservadora. Porque você não opera muito alavancado. E também não opera com alvos muito curtos. Agora, se você estiver operando em H1, em H4 ou D1. Se for em H4 ou em D1. Aí, a sua estratégia pode levar alguns dias a mais. Podendo se tornar um swing trade. Aí, ela pode levar uma semana, duas, três semanas ou mais. Pode chegar até mais de um mês ou mais. Vai depender se o mercado vai entrar em consolidação. Porque se você opera em D1. Seu ponto de entrada tem uma certa distância. E o mercado acumula. Ele pode levar mais de um mês para fazer isso. Então, paciência vai ser a palavra-chave. Eu recomendo que você proteja lucros. Se você estiver operando em H1, D1 ou até mesmo H4. Enfim. Aí, você vai usar do bom senso. Ok? Bom senso sempre é válido em todas as operações. Porque não existe uma regra pré-determinada fixa. Nós trabalhamos com probabilidades. Então, é importante você ter um bom controle emocional. Um bom controle psicológico. Então, essa distância aqui é 1 para 1. Por que 1 para 1? Porque eu tenho uma distância do meu ponto de entrada até o meu stop-lust. Que é a mesma distância do meu ponto de entrada até o meu alvo. Agora, se você quiser fazer o 2 para 1, você vai medir aqui com uma linha. Ou seja, você colocou a linha aqui no seu alvo e vai jogar aqui para cima esse quadrado. Vai pegar o seu alvo, vai segurar, arrastar, jogando aqui para cima. Ok? Jogando aqui. Pronto. Joguei aqui para cima. Agora, eu tenho o 2 para 1. O que é o 2 para 1? O 2 para 1 é o seguinte. Eu tenho duas vezes... A distância do meu alvo é duas vezes maior do que a distância do meu ponto de entrada e do meu ponto de stop-lust. Ou seja, eu preciso ter muito mais paciência, eu preciso ter muito mais confiança e eu preciso dar mais oportunidade para que o mercado venha a concluir essa movimentação. Qual que é a vantagem do 2 para 1 ou do 1 para 1? Recapitulando, 2 para 1 é quando eu tenho duas vezes a distância do meu ponto de entrada até o meu alvo é duas vezes maior do que o meu ponto de stop-lust. Então, você vai usar essa técnica, você vai gerenciar isso com uma sabedoria, com um bom senso. Você tem que ver o que vale a pena. Por exemplo, nesse momento aqui, eu tenho aqui um topo nessa região. Ele pode subir aqui até esse topo, voltar a cair e bater aqui no meu stop e eu tomar um loss. Ok? Ou não. Ou ele pode subir até aqui o meu alvo, fechar minha operação. Quem vai conseguir prever o futuro? Ninguém. Por mais que você estude, por mais que você assista videoaulas, por mais que você converse com treinos profissionais, por mais que você leia livros, você nunca vai conseguir prever o futuro. Porque esse poder não foi dado aos homens. Saber do futuro não compete a ninguém. Nós operamos com base em probabilidades. Então, há uma grande probabilidade. Ou seja, a probabilidade dele chegar aqui em 1 para 1 é muito maior, muito maior, do que ele chegar em 2 para 1. Ok? Lembrando que, se chegar em 2 para 1, seu ganho vai ser muito maior do que 1 para 1. Então, se você tiver um pouco mais de, digamos assim, de paciência e confiança e vontade de vencer e bom senso, você pode fazer um 2 para 1. Mas, se você quer fazer uma operação mais curta, mais rápida, com mais segurança, com mais pé no chão, com mais... Porque você pode operar o agressivo ou conservador. Então, se você quer operar conservador, eu te aconselho a fazer o 1 para 1. Mas, se você quer operar mais agressivo, então você vai no 2 para 1. Então, não vai ser eu que vou dizer qual é o método certo ou qual é o melhor. Isso vai depender da ocasião e vai depender do momento. Ok? Aqui é uma operação ao vivo, em conta real, que eu estou mostrando aqui para vocês. Já estou no lucro nessa operação, já estou ganhando. Não estou protegendo o lucro por enquanto, porque não estou vendo espaço para fazer isso. Eu estou colocando aqui o alvo em 2 para 1, para que você possa ver. Agora, é importante nós fazermos o seguinte cálculo. Vamos pegar aqui uma calculadora para entendermos aqui o seguinte. Se você fizer 10 operações, você fez 10 operações, e em cada operação você ganhou 100 dólares, então 10 vezes 100, obviamente você ganhou 1.000 dólares. E se você fez 10 operações, e nessas 10 você ganhou 5 e perdeu 5, se você estiver fazendo 1 para 1, você saiu no elas por elas. Ou seja, você ganhou 500 e você também perdeu 500. Mas se você acertar 8 operações e perder 2, eu me refiro você fazendo 10 operações, então você teve um lucro de 800 dólares. Por quê? Porque você perdeu 200, se você tiver perdido 100 dólares em cada operação, e tiver ganhado 100 dólares em cada operação, e ganhou 8. Então você teve um lucro de 800 dólares. Mas, contudo, porém, entretanto, é aí que você vai usar a matemática no mercado financeiro, se você estiver operando em 2 para 1, ou seja, está operando em 2 para 1, vamos entender aqui uma coisa. Você ganhou 5 e perdeu 5. E em cada uma das 5, você teve um lucro ou um prejuízo de 100 dólares. É claro que isso é impossível fazer. Você fazer 10 operações, perder 100 e ganhar 100. Isso nunca vai acontecer. Porque tem operação que você vai ganhar mais e vai ganhar menos. Tem entradas que o stop loss fica mais longe, tem entradas que o stop loss fica mais perto. Então isso nunca vai acontecer. Mas usamos isso como um exemplo. Se você ganhar 5 e perder 5, usando 2 para 1, então você perdeu 5 de 100. 5 vezes 100, você perdeu 500. Mas você ganhou 5 de 200. Então se você ganhou 5 de 200, obviamente que 5 vezes 200, você vai encontrar 1.000 dólares. Então você saiu num lucro de 500 dólares. Então é importante você usar esse gerenciamento. Você usar essa matemática em seu favor. Mas se você estiver usando 2 para 1 e ganhou 8, você ganhou 200 em 8, você ganhou 1.600. Você perdeu 2 de 100, então você perdeu 200. E você ainda ficou num lucro de 1.600. Então é importante... Isso é claro. Você teve um lucro de 1.600 sem contabilizar as duas que você perdeu. Contabilizando as duas, você teve um lucro de 1.400. Obviamente. Então é importante você saber usar isso a seu favor. A questão é... Tem operações que vai valer a pena você fazer aqui o 1 para 1. Como eu estou colocando aqui agora, nesse momento, por que eu coloquei aqui o 1 para 1? Peguei meu stop e deixei aqui. Primeiro, a minha alavancagem aqui já está significativa. A minha alavancagem está boa. A minha alavancagem não está nada mal. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Colocar aqui bem. Eu gosto de colocar bem em cima. Eu sou bem chato nessa questão aqui. É um pouco daquele espírito de perfeccionismo que eu tenho. De querer tudo muito perfeito. Isso às vezes é ruim e às vezes é bom. Então, aqui eu coloquei em 1 para 1, porque nessa ocasião eu estou vendo aqui um topo. Então, eu acredito que ele pode chegar nesse topo, retrair. Ele pode subir até esse topo aqui. Retrair. Depois subir mais. É a primeira situação que pode acontecer. Quem sou eu para saber do futuro e ninguém sabe? A segunda situação, ele pode subir bem alavancado aqui e ir embora. romper até esse topo que está aqui. E a outra situação que ele pode nem chegar no meu alvo, chegar perto daqui e pegar meu stop lá embaixo. Isso pode acontecer também. Nós estamos vulneráveis ao mercado, a perdas e ganhos. Mas nós trabalhamos com projeções. Aqui eu estou trabalhando em 1 para 1. Mas vai ter ocasião que eu não vou ver um topo e vou conseguir fazer um 2 para 1. Agora, você também pode criar várias estratégias. O Forex, além de você usar estratégia, você tem que usar também de bom senso. Criatividade, se você tem estratégia. Usar criatividade sem estratégia, você vai para o buraco. Agora, se você quiser colocar o seu alvo, um exemplo aqui que o seu 2 para 1 esteja mais ou menos aqui. Se você quiser colocar aqui, aí ele sobe. Se ele der uma retração aqui nessa ponta, que é bem provável, você proteger um lucro aqui na metade, você pode fazer também. Depois ele sobe mais e pega seu alvo. Então, tudo vai depender da ocasião. No mercado financeiro, o Forex não vence aquele que é apenas mais inteligente. Ou aquele mais estrategista. Vai depender também da condição que o mercado está oferecendo. Porque nesse momento, a condição aqui é de lucro. Mas tudo pode reverter a situação, se transformar em perda. E eu vou ter que usar de controle emocional, de frieza, de estratégia. Não operar com emoção, não operar com pressa, não operar com medo, com ganância, mas com estratégia. E qual é a estratégia aqui? Um para um é a minha estratégia nessa operação. Eu não vou mudar para dois para um. Eu não vou diminuir o meu alvo. Aqui eu quero um para um. É o que eu quero, é o que eu estou buscando nessa operação. E por que eu estou buscando isso? Porque é a minha estratégia. Então, quando você opera com estratégia, você elimina a emoção. Então, você tem que definir o seu stop loss e o seu alvo antes de entrar na operação. Antes de entrar na operação, você define qual o seu alvo. O que eu usei para fazer aqui essa entrada? Então, nós temos aí uma consultoria. Inclusive, já quero começar a anunciar para todos que nós estamos oferecendo a todos curso de Forex gratuito para todos. E o que eu tenho que fazer para ganhar um curso de Forex? Você precisa simplesmente se cadastrar nesse link abaixo que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo para você estar recebendo um curso gratuito. Ou então, você vai contratar uma consultoria de Forex. E o que é essa consultoria? Essa consultoria eu vou te dar um acompanhamento. Eu vou acompanhar suas operações ao vivo através do Skype. Nós vamos compartilhar a tela, fazer uma transmissão ao vivo de tela. Você vai ver a tela do meu computador como se você estivesse aqui na minha casa. E eu também posso ver a tela do seu computador como se eu estivesse na sua casa. Mas vai ser tudo através do Skype. Por que uma consultoria? Porque na consultoria, além de eu entregar para você um curso gratuito, eu vou te dar um acompanhamento. Alguém pode perguntar, mas por que um acompanhamento? Porque operar Forex, operar mercado financeiro, você não aprende apenas assistindo vídeos pelo YouTube ou assistindo vídeo-aula ou assistindo e-book. Por que não? Porque Forex é muito mais prático do que teórico. Eu comparo que a aprendizagem do Forex é como você aprender a nadar. É como você aprender a andar de bicicleta. É como você aprender a andar de carro, dirigir. Por que eu comparo nadar, dirigir e andar de bicicleta? Porque se eu for te ensinar a nadar, não adianta eu te entregar vídeo-aulas sobre como nadar. Você vai ter que cair na água, vai ter que bater os braços. E mesmo assistindo muitas vídeo-aulas sobre como nadar, é bem provável que você pode cair na água e se afogar. Se você não tiver uma consultoria, ou seja, uma pessoa te acompanhando, te orientando. Se você for aprender a dirigir, não adianta você ficar assistindo aulas sobre como dirigir. Você pode assistir várias aulas sobre como dirigir, vídeo-aula. E quando você entrar no carro, você pode pegar o carro e ainda acontecer um grande acidente, que pode custar até a sua vida. Você tem que ter alguém te acompanhando, te ensinando. De preferência, óbvio, claro, que é recomendado em uma alta escola. Você vai ter um professor ali te orientando. Vai te dar uma consultoria sobre como dirigir. E se você for aprender também a andar de bicicleta, por mais que você assista a vídeo-aula sobre como andar de bicicleta, você pode assistir várias aulas. Quando você sentar numa bike, é bem provável que você vai cair e pode se machucar bastante. Você precisa de uma pessoa para estar segurando o banquinho ali atrás de você, te guiando, te orientando, te ensinando, te ensinando em uma consultoria. Por quê? Porque os vídeos e o PDF são coisas teóricas. Agora, aprender a dirigir, aprender a nadar e aprender a andar de bicicleta são coisas práticas. O Forex, ele é prático. Então, não adianta você ficar só na teoria. Você tem que ter a prática. E como que eu vou passar essa prática para você? Através de uma consultoria pelo Skype. Onde nós vamos fazer entradas juntos, nós vamos fechar operações juntos, nós vamos colocar stock-luz alvo, vamos operar na prática um com o outro, dando uma consultoria. E nós temos a consultoria para acompanhar você, operar junto com você. Você vai fazer entradas junto com a gente. Vai colocar vendas, compras, stop-alvo. Por que eu fiz aqui essa compra? Ou eu vou te perguntar por que você fez essa compra? Por que você fez essa venda? A realidade é a seguinte, se você fez uma compra e está ganhando e não sabe por que está ganhando, então você está em apuros. E se você está perdendo e não sabe por que está perdendo, você também está em apuros. Então você precisa entender de uma maneira que alguém te acompanhe, te oriente, te dando consultoria, te dando a prática. Para que você venha ter tanto curso, as videoaulas, que é a teoria, como também a prática, que é a consultoria. Ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês, que vocês venham estar usando o 1 para 1 ou o 2 para 1 com inteligência, com sabedoria, com bom senso. dependendo da ocasião você usa um, dependendo da ocasião você usa outro. Espero que esse vídeo esteja realmente ajudando mesmo a todos. Para mais informações, entre em contato comigo. E se você gostaria que eu gravasse um vídeo abordando outro assunto, falando sobre suporte, resistência, leitura de Kendall, falando sobre Fibonacci, deixe aqui nos comentários. Olha, Tiago, gostaria que você gravasse um vídeo falando sobre isso. Eu estarei vendo aqui o pedido de todos vocês e estarei me esforçando para responder a dúvida de todos. Ok? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. O meu nome é Tiago Corrêa. Desejo a todos muito sucesso. Valeu. Fiquem com Deus.